E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Adoni, se você não conhece, aqui eu falo sobre design, tenho muitos vídeos sobre sketch, rendering manual, rendering digital, e o vídeo de hoje é uma gravação que a gente fez de uma live que eu fiz exclusivamente para o pessoal do Instituto Federal de Santa Catarina, a convite do professor Carlos Sena, foi realmente um prazer, essa foi uma live que a gente fez exclusiva para os alunos, explicando mais sobre os marcadores, realmente uma introdução, o professor Carlos deu uma aula super bacana sobre essa ferramenta, que ela é muito, muito, muito utilizada até hoje, desde os anos 60 até hoje, no mundo do design, e foi bem bacana, e aí eu fiz uma demonstração de sketch de produto. Espero que vocês gostem e não se esquece, deixa seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. E é isso aí, agora é só curtir o vídeo, um abraço e até! Então, vamos lá! Falando um pouquinho a respeito, então, dessa visão geral. Nós, como designers, nós acabamos trabalhando com marcadores, porque acaba sendo um material bem prático, né? Um material que é utilizado com constância, principalmente em estúdios, e eu posso afirmar para vocês que, se hoje vocês entrarem no estúdio de design, dificilmente vocês vão ver outros materiais para uso de coloração que não seja marcador. Então, o designer dificilmente vai trabalhar com lápis de cor, dificilmente vai trabalhar com aquarela, Então, são situações aí que envolvem outros tipos de profissionais. E a gente acaba trabalhando, sim, com os marcadores, principalmente porque eles são muito fáceis de usar. E eles também não precisam de grande preparo, em termos de curva de conhecimento, para a questão já de colocar eles em prática. A única coisa que a gente precisa, na verdade, é tomar cuidados com relação ao uso deles. A gente já vai falar um pouco mais na frente a respeito disso. Até a gente conseguir pegar o jeito de uso, né? Então, gente, falando um pouquinho a respeito da questão da manutenção deles, também é algo relativamente simples. Nós não precisamos ter muitos cuidados com relação à manutenção. Claro, a questão é a questão do uso. Outra é a relação à manutenção deles. Então, eu até mostrei em sala de aula alguns marcadores que eu tenho. Eu tenho esses marcadores já tem bastante tempo. Alguns deles têm mais de 10 anos. Então, se vocês colocarem ele em local adequado, eu digo local adequado, aí é local que não seja quente, local distante de luz solar, vocês conseguem ter uma manutenção desse material por bastante tempo. E também, um outro motivo que a gente usa bastante os marcadores é com relação à facilidade de mistura das cores. Então, essa vantagem também é muito grande. Bem, aqui eu trouxe uma imagem para vocês, só para vocês terem uma ideia, de o que eles são feitos, esses marcadores. Não só isso, mas eu trouxe também um exemplo de marcador que era utilizado na década de 1960, quando realmente começou a se utilizar com mais frequência esse material. Até então, os designers trabalhavam com outros tipos de materiais. Quem é do módulo 3? Eu mostrei um artigo e vocês viram alguns exemplos, né? De profissionais que utilizavam outros tipos de materiais. Então, aqui a gente tem aí um marcador que era mais antigo. Bem, basicamente o corpo e a tampa são feitas de uma resina plástica e o reservatório dele, onde vai a tinta, no caso, é um poliéster. Detalhe, existem alguns tipos de marcadores que eles conseguem ser recarregáveis. Então, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso ali para frente. Essa imagem, essa tela que eu estou apresentando agora para vocês é uma tela extremamente importante. Por quê? Porque existem diferentes tipos de marcadores. E quando a gente fala em diferentes tipos de marcadores, nós temos também diferentes efeitos visuais criados. Nós temos aí marcadores à base de álcool, à base de água e à base de solvente, sendo que o principal solvente que é trabalhado é o chileno. Eu já vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Marcadores à base de água, gente, como vocês podem ver ali, eles têm ali a questão da diluição deles. O cheiro deles é um cheiro que não é muito forte. Eles podem ser encontrados com facilidade no mercado e eles secam com uma certa rapidez. A partir do momento que a gente passa o marcador, a gente já vai vendo que ele já vai secando naquele mesmo instante. E aí eu coloquei algumas marcas para vocês que são mais utilizadas. É óbvio que existem outras, né? Mas tem esses exemplos aqui. Com certeza, gente, os marcadores que nós trabalhamos em estúdios de design, nós trabalhamos profissionalmente, são esses. Ou, no caso, trabalhamos também com algumas marcas que envolvem solventes. A diferença da marca que envolve o solvente é que o solvente em si tem um cheiro muito forte. Deixa eu só ver se tem mais alguém aqui entrando. Pronto. O solvente em si, ele tem um cheiro muito forte. Eu trouxe para a sala de aula alguns marcadores da marca Sharpac e vocês conseguiram sentir isso. Então, tem que tomar algum cuidado com relação ao uso deles. Se vocês tiverem um ambiente, tentar que esse ambiente esteja aí propício para esse tipo de produção. Outra coisa, outra característica dos marcadores à base de solvente. Eles são encontrados, mas com algumas restrições. Não existem muitos marcadores desse tipo, porque eles estão sendo substituídos por outros hoje em dia, principalmente à base de álbum. Aí, com relação aos marcadores à base de água, também não são tão encontrados assim no mercado. Não são fáceis de encontrar no mercado. Só que eles acabam sendo distribuídos, principalmente porque eles são inodoros. Então, tem algumas pessoas que são mais sensíveis ao cheiro. Então, elas acabam optando por esse tipo de marcador. Um detalhe que eu gostaria de falar aqui para vocês é o seguinte. Esses marcadores à base de água, eles são também muito utilizáveis, porque eles têm o mesmo princípio de uma aquarela. Então, a gente passa o marcador, depois a gente pode vir com alguma substância de água, e a gente consegue diluir isso e consegue ter um aproveitamento, um efeito muito próximo daquilo que a gente teria com o uso de uma aquarela. Então, estão ali algumas marcas também com relação ao uso disso. Um detalhe, o que nós vamos utilizar hoje é basicamente à base de álcool, e o que nós vamos utilizar quando as aulas retornarem também. Certo? Bem, outro ponto que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês é a questão das pontas dos marcadores. Existem diferentes tipos de pontas que também garantem efeitos variados. Eu coloquei aqui os quatro principais tipos de pontas que vocês vão encontrar. É óbvio que existem outros, mas são basicamente esses que a gente encontra com facilidade no mercado. Sendo que os três últimos, considerando aí da esquerda para a direita, realmente são aqueles que são mais aplicados. Aquele um pouco maior, que se chama Wide Nib, ele é muito característico para cobrir grandes áreas. Então, a gente acaba encontrando, sim, mas com uma certa dificuldade. Os três outros, a gente vai encontrar com muita mais facilidade. Principalmente os de ponta chanfrada. Certo? As pontas chanfradas mesmo, é o que a gente mais tem por aí. Detalhe, eu gostaria de chamar a atenção aqui. O que nós temos ali no curso, alguns do que nós temos ali no curso, ele tem esse formato que é o Super Brush, que tem o formato do pincel. E aí, com esse formato do pincel, a gente também consegue preencher algumas regiões menores, trabalhando aí com uma questão de cuidado mesmo com relação a esse preenchimento. Bem, depois, gente, se surgirem algumas dúvidas, a gente vai trabalhar essas dúvidas no final, certo? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é isso. Como é que é a ponta do marcador? Porque, dependendo da ponta do marcador, ele trabalha de uma forma meio específica. Os marcadores, basicamente, são feitos de ponta porosa. É isso que vocês estão vendo agora. Pelo fato de ser trabalhado esse tipo de ponta, é que a gente tem que cuidar com relação ao preenchimento. E aí, eu coloquei ali para vocês. O preenchimento deve ser rápido e contínuo. Porque qualquer deslize pode comprometer o trabalho. E isso que eu estou falando, gente, eu já perdi alguns trabalhos com relação a isso. Se a gente, depois a gente vai mostrar aqui para vocês, com relação ao uso do marcador, se a gente fica muito tempo com o marcador parado, ele começa a soltar tinta. Isso vai diluindo. E depois, para o trabalho, isso acaba prejudicando. E aí, algumas questões aqui que eu coloquei no final. Isso aqui são pontos bem importantes. Que depois a gente vai tentar mostrar para vocês. Por isso que eu até convidei o Adonis aí. Com relação à maneira que a gente vai trabalhar usando as cores, o que a gente deve priorizar? Então, está ali. Primeiro, a gente tem que considerar alguns testes antes e realmente aplicar já direto no desenho. Gente, isso é muito importante. Trabalhar testes, principalmente para prever algumas ações. E quando eu digo prever ações, é diluição de um marcador com relação ao outro, combinação de cores. Mais um detalhe. Às vezes a gente não repara, mas é o que a gente chama de sangramento. É quando a gente coloca o marcador em cima de uma folha e aí a gente vê que embaixo da folha acaba passando a tinta. Existem folhas próprias para isso. Eu já mostrei em sala para vocês. Mas é interessante que a gente observe isso também. Fazer esses testes com esse objetivo. Outra coisa. A gente tenta procurar algumas cores que são claras inicialmente para preenchimento. E aí a gente vai trabalhando gradualmente as cores até chegar em cores mais escuras. É óbvio que, dependendo do profissional, até vocês vão ver vídeos na internet. Inclusive até o Adonis trabalha dessa forma. Se você tem uma certa experiência já, você já pode trabalhar direto com as cores mais escuras. Trabalhar com a maneira como você já encara isso. Agora se você está iniciando o processo, uma recomendação que eu dou é essa aqui que eu estou colocando agora. Trabalha sempre as cores mais claras, porque qualquer errinho você pode sobrepor e aí você pode esconder algum tipo de erro prévio. Então isso também é outra coisa que a gente vai tentar mostrar para vocês. E aí por fim, eu coloquei ali, que para obter algumas matrizes mais escuras, a gente pode trabalhar misturando as cores. Quando eu digo misturar as cores, é utilizar tanto cores próximas, com sobreposição de camadas, ou em alguns casos, também uma estratégia, utilizar escalas de cinza sobrepondo cores. Quando a gente fala em escalas de cinza sobrepondo cores, a gente tem que tomar um cuidado, porque cores quentes geralmente requer cinza quente. E quando a gente trabalha com cores frias, geralmente requer cinza frio. Ou ainda tem a possibilidade de usar o neutro, que é um outro tipo de escala que também pode ser utilizado. De qualquer forma, gente, a gente precisa preocupar principalmente com relação a essa aplicação. E isso que eu estou falando para vocês agora é toda uma estratégia que a gente vai criando antes de realmente iniciar o processo de construção do desenho. Então, são coisas que às vezes passam desapercebidas, e aí até o Adonis pode falar isso para a gente, que depois a gente olha o desenho e fala assim, nossa, olha, eu deixei de tomar um certo cuidado e agora a gente está prejudicando com relação a isso. Então, são alguns cuidados aí que a gente acaba tendo, que são essenciais quando a gente trabalha essa relação ao desenho. Olha, confirma isso, Adonis? É isso aí. Então, gente, essas são informações iniciais que eu gostaria de mostrar para vocês. E o que eu tinha em mente era basicamente o seguinte, a partir do momento que vocês são apresentados a esses pontos, agora a gente vai poder conversar um pouquinho. E aí eu chamei o Adonis aqui, para falar a respeito do lado profissional, falar um pouquinho a respeito de como que ele trabalha com a aplicação disso. Gostaria que ele se apresentasse para vocês, e quem sabe, depois a gente vai trabalhar aí uma demonstração para ver esses pontos específicos. A palavra é contigo agora, Adonis. Beleza, beleza. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Está dando para me ouvir? Tudo certo? Só para saber se está tudo funcionando. Ontem eu tive um pequeno probleminha técnico com live, mas se tiver tudo beleza, então está bom. A Elisabeth já respondeu, a Renata, então está bom. Vamos lá. Bom, gente, primeiramente, obrigado pela participação de todos vocês, obrigado pelo convite, Carlos. É um prazer estar de novo com o pessoal do Design de Floripo. Eu tive a felicidade de já fazer um workshop aí, né, Carlos? Eu não lembro que ano que foi. Sim, acho que foi em 2013 ou em 2014. 2014, né? E foi uma experiência muito legal, e é um prazer estar de novo aqui com vocês. Então, sempre que eu preciso falar de design, de sketch, de rendering, eu fico muito feliz e é sempre um prazer, tá? Bom, pessoal, meu nome é Adonis, o Carlos já me apresentou, né? Eu sou aqui de Campinas, estado de São Paulo. Eu sou formado em design mesmo, eu sou formado pela Facamp. A Facamp é uma faculdade que o curso de design, ele era misturado, né? Tinha design de produto, design gráfico. Eu não me lembro agora se aí no curso de vocês também é dividido ou não, mas eu tenho essa... é um curso misto, né? Então, mas de qualquer forma, mesmo antes de entrar na faculdade, eu já gostava de desenhar, apesar de que antes de entrar na faculdade eu nem sabia o que era design. Eu sou da turma de 2008, eu me formei, eu sou formado desde 2011. E não tinha tanta informação assim, sabe? O YouTube era o comecinho do YouTube, live, esquece. Então, eu fui conhecendo aos poucos, né? Eu conheço os marcadores, esse material desde 2006, dois anos antes de eu entrar na faculdade. E eu gosto muito de carro, então, a minha vida profissional com relação à arte, à ilustração, a design de produto, a marcadores, ela sempre foi voltada muito para o setor automotivo, né? Então, os concursos que eu participei, os projetos que eu estou envolvido. Inclusive, agora eu lancei um curso online de desenho automotivo. Então, é sempre voltado para carro, apesar de eu ter alguma experiência também com o produto, tá? Então, essa introdução que o Carlos deu foi muito legal, muito bacana. Eu tenho até aqui na mesa para mostrar para vocês, dando tempo, né, Carlos, de a gente fazer a demonstração. Aí eu viro a câmera aqui para a mesa, ela está preparada, se for o caso. Sim, tem, pode ficar à vontade. Eu tenho uns marcadores aqui, alguns materiais para mostrar, para falar sobre. Mas é basicamente isso aí que você falou. Aí o bacana vai ser ver isso aqui na prática. E, bom, uma coisa que eu quero reforçar, que acabou de ser dito, foi o seguinte. Essa ferramenta, essa técnica, né, de rendering manual, a princípio, principalmente hoje, parece uma coisa meio, fala, nossa, mas fazer à mão, hoje em dia, com Photoshop, agora com iPad Pro e tablet e isso e aquilo. Mas esse é um processo que ele não deixou, ele não ficou para trás. Isso eu posso dizer com toda certeza que o processo de sketch e rendering manual, ele está, sim, envolvido no dia a dia em estúdios de design de produto, automotivo e etc. Se vocês pegarem vídeos, tem muito vídeo, né, no YouTube de lançamento de carro, de produto, que naquelas cenas, no estúdio de design, na mesa do designer tem o computador, tem o tablet, que é a mesa digitalizadora, hoje fala dessa forma, né? E tem a caixinha de marcadores lá, né? É dessa forma, é no sketch, é na mão, é na folha, na caneta, que as melhores ideias, que as ideias, elas surgem, elas começam. Assim, o digital definitivamente não substitui um papel e uma caneta. Então, o marcador, ele é uma ferramenta que consegue te proporcionar um resultado gráfico muito bacana, muito interessante, de uma maneira rápida. Então, uma folha, uma caneta e um marcador, você consegue já produzir ideias e apresentar uma proposta de maneira muito prática e precisa, né? Acho que era isso que eu queria complementar com relação à introdução aí. Não sei qual que é a relação que vocês já têm, né? Se são pessoas de módulos diferentes que estão aí, não sei qual que é a relação de vocês já com marcadores e tudo mais, mas é bem legal, vale muito a pena conhecer. É, hoje nós temos aqui presentes alunos do terceiro módulo, mas também temos alunos presentes do primeiro módulo. Então, os alunos que estão no terceiro módulo já estão tendo um contato inicial agora com esse tipo de material. Já mostrei para eles, já apresentei em sala para eles, já mostrei algumas marcas diferentes e futuramente os alunos do primeiro módulo também vão ver, né? Mas, de qualquer forma, é interessante já para eles terem uma noção básica desses materiais que são utilizados. E, quando chegarem lá, já vão, pelo menos, ter algumas prévias aí que a gente vai batendo. Boa, legal, legal. E mais um detalhe, gente. Falar de marcadores é extremamente importante porque hoje a gente acaba trabalhando de uma forma que a gente chama de mix, né? Que é o manual com o digital junto. E os marcadores, eles servem também para dar uma noção básica do que vai ser utilizado no digital. Para vocês terem uma ideia, hoje, uma das principais ferramentas digitais que são utilizadas é o Sketchbook Pro. E essa ferramenta tem hoje uma parceria com uma das marcas que é utilizada por um marcador manual já para a pessoa fazer a associação do que é feito no manual com o digital. Então, isso também é importante trabalhar pensando dessa maneira. Cada vez mais nós preparamos o desenho para um lado digital. Com certeza. Mas, de qualquer forma, existe sim essa relação. Bem, como é que a gente vai tentar fazer essa dinâmica aqui da apresentação, né? Eu pedi para o Adonis para ele separar aí um tipo de produto. A gente poderia tentar traçar, fazer alguns traços para mostrar para vocês. E é óbvio, né? Durante o processo, provavelmente vão surgir algumas dúvidas. E aí, a gente vai separar no finalzinho, alguns minutos para a gente poder sanar essas dúvidas. E aí, eu gostaria que vocês ficassem à minha vontade. Até imagino que vocês já tenham preparado alguma coisa com relação àquilo que foi colocado no SIGA. Espero, né, gente? Aquilo que foi colocado no SIGA, se surgiu alguma dúvida, a gente já tira agora. De qualquer forma, eu gostaria que o Adonis tentasse mostrar aí para a gente. Porque ele também faz algumas lives, né? Lives, né? E aí, ele fica bem à vontade com relação a isso. Então, é outro motivo aí para eu ter convidado ele. Então, pode ficar à vontade, Adonis. O que você separou aí para a gente? Na verdade, eu não pensei em nada específico. Mas a gente, batendo esse papo que agora, eu pensei em fazer uma cadeira, uma poltrona. Tudo bem para vocês? Vocês acham que está dentro da temática? Pode ser? Com certeza. Tá. Não precisamos, necessariamente, mostrar a superfície específica do material, né? Mas é bacana tentar mostrar a questão da parte de iluminação. Onde seria para mostrar? Volume, luz e sombra, né? Volume, luz e sombra. Pode ser. Tá. Legal, legal. Bacana. Show de bola. Pessoal, como o próprio Carlos disse aí, realmente, eu faço algumas lives e eu venho fazendo com mais frequência. Eu já tenho um canal no YouTube faz muito tempo, mas agora faz uns três meses que eu voltei a abastecer. Não dá nem para falar que foi a desculpa do coronavírus, porque eu comecei um pouquinho antes. Então, se alguém quiser me procurar, tanto no Instagram quanto no YouTube, me procura pelo nome que está aqui na apresentação mesmo, do Carlos, depois vocês vêm lá. Adonis Alcice, tá? Se vocês colocarem lá no Instagram ou no YouTube, vocês vão encontrar. E tem muitos vídeos lá. A maior parte é carro, mas tem bastante coisa bacana, dicas com relação a esquete de produtos também. E a ideia é ampliar cada vez mais. Eu não quero falar só de carro. Eu já tenho planos para começar a falar bastante de esquete de produto, tá bom? Então, vamos lá. Antes, só de começar, eu vou mostrar aqui para vocês. Na própria mesa, eu vou girar aqui a câmera agora. Só peço para vocês uma licença para eu fazer isso, para eu posicionar a câmera na posição correta e até ajustar a luz aqui, a iluminação, para dar para vocês enxergarem, tá? E eu vou só mostrar aqui os marcadores, fazer alguns comentários, e aí a gente segue para a parte prática, que é a parte mais bacana da aula de hoje aqui, né? Então, vamos lá. Deixa eu virar a câmera aqui. Aguenta a mão aí, peraí. Eu vou falando aqui, enquanto isso. O agulho está declarando a mesa, e vocês já vão notar que o bloco que ele está utilizando é um bloco específico para o marcador, né? Esse bloco específico, como eu falei para os alunos do terceiro modo, de um lado da folha, ela é encerada, e ela serve exatamente para evitar esse tipo de sangramento, que a gente chama, né? Que é a passagem da tinta pela folha. Ele está usando ali um bloco, já vamos ver, um a três, com gramatura de setenta. É isso aí, eu só estou girando, porque na hora que eu fui girar aqui na câmera, ele foi o contrário, de ponto cabeça agora está certo. Está dando para ver? Está tranquilo? Está enxergando bem, Alô? Tudo certinho, tudo certinho. Ah, então está bom. Maravilha, ó. Pessoal, comentando sobre a folha, é o comentário que foi feito no início, né? É importante trabalhar na folha própria para marcador, porque senão acaba realmente vazando e manchando a folha que está atrás. Inclusive, um comentário que eu fiz na live desses dias, foi que, dependendo da forma como você for usar o marcador, dependendo do propósito do seu rendering, do seu sketch, você até pode trabalhar na folha sulfite normal, mas existem essas condições de que realmente vai manchar. Por que eu digo isso? Que dá para trabalhar na folha sulfite normal? Existem algumas maneiras de você fazer um rendering, né? Que ele pode ir do rendering bastante esquemático até um rendering mais realista, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, na câmera. Esse daqui foi um estudo, um breve estudo de luz e sombra que eu fiz aqui, até um marca-texto normal, tá? Não é esse aqui, não é um marcador, não. Um marca-texto normal. É um estudo de luz e sombra que eu fiz, que só tem caneta, só hachuras aqui, tá? E esse daqui é na folha sulfite comum. E para dar um exemplo para vocês, como eu faria o marcador aqui para realmente aplicar a sombra para conseguir identificar melhor os pontos de luz, né? Eu poderia simplesmente, passando de maneira rápida assim, ó, que dessa forma, é bem rápida e esquemática, eu acabo não colocando, tirando, sabe? Jogando muita tinta do marcador para a folha. O que... Mas é um cuidado que você tem que tomar. E o fato de você conseguir trabalhar dessa forma bastante prática, esquemática, e soltando pouca tinta do marcador, isso requer muita, muita prática. É realmente com o tempo. Realmente, o primeiro contato com o marcador é realmente um pouco assustador, porque não é uma ferramenta fácil. Por que ela não é fácil? Essa ponta... A gente está muito acostumado com lápis de cor, com caneta, que a ponta é fininha, né? É uma ponta fina, sim. A hora que você se depara com uma ponta chanfrada como essa, você precisa aprender a ter o controle, principalmente da inclinação para você conseguir fazer um traço grosso, um traço mais fino, né? Por exemplo, eu tenho a ponta chanfrada aqui, eu vou fazer um traço, ele pode ser grosso, pode ser fino, e eu posso fazer os dois, ó. Isso tudo controlando a inclinação, né? Ali na apresentação, até foi mostrada os diferentes tipos de ponta, né? A gente tem a chanfrada, tem... Essa aqui é chanfrada também. Essa aqui, ó, tem a pincel. Muita gente gosta de trabalhar com essa ponta pincel, porque realmente é gostoso de fazer o rendering com ela. Ela é macia e tudo mais. Mas, gosto. Particularmente, eu não gosto dessa ponta, porque ela não tem a precisão da ponta chanfrada. A ponta chanfrada, ela sempre vai ser assim. A pincel, como ela é mais mole, ela não tem a precisão da pressão do traço. Então, ele meio que cada hora sai de um jeito, tá? Bom, voltando. Além de você ter que se acostumar com a ponta chanfrada, também, você precisa se acostumar a... Quando você for fazer... Passar o marcador aqui, você precisa passar ele de maneira estratégica. Por quê? Por exemplo, eu tenho a sombra aqui, ó. Eu meio que passo já o marcador exatamente onde eu quero e usando os elementos que estão aqui a meu favor. O que eu quero dizer? O teto, ele tem esse formato, eu vou passar o marcador nesse formato. Esse ângulo aqui tem esse formato, eu vou ter que passar nesse formato. Então, eu vou usando já as linhas que estão aqui a meu favor. Né? Por quê? Se eu... Por exemplo, eu tenho que pintar aqui. Eu não vou fazer errado, porque senão vai ficar muito estranho. Mas eu vou fazer aqui, por exemplo, ó. Se eu faço assim, ó. Não sei se a resolução não está muito boa, né? Não sei se a resolução está boa, mas vão ficando umas marcas. Vão ficando umas marquinhas. Por quê? A partir do momento que eu encosto a ponta, ela já começa a espalhar na folha, tá? Diferente, por exemplo, da folha própria para marcadores, que ela segura um pouco mais, mas se você não passar o marcador de maneira rápida, ele vai marcar. Ou seja, você tem a superfície de um produto. Se você não passar o marcador de fora a fora, se você parar ali no meio do caminho, ele vai marcar. Então, aqui é um desenho, é um sketch bem pequenininho, então, é um pouco mais fácil de fazer de fora a fora. Mas a hora que você precisa fazer em um que é um pouco maior, aí os desafios realmente aparecem, tá? Então, aqui é um exemplo de luz vindo de cima para baixo, aqui a luz de baixo para cima, tá? Então, de maneira esquemática. Falando ainda sobre maneira esquemática, esse daqui é um sketch que eu fiz, um rendering que eu fiz. O vídeo dele, ele está, do processo, está lá no YouTube. Deixa eu distanciar um pouquinho a câmera para ver se eu consigo mostrar o sketch inteiro, tá? Ele já é bem maior. E eu usei, acho que eu usei dois marcadores aqui só, de forma bem esquemática. Bem esquemática mesmo, está vendo? Esse daqui, eu já precisei fazer na folha para marcadores mesmo, porque chega um ponto que eu realmente preciso ir construindo uma graduação, uma transição de tons, para que fique um acabamento um pouquinho mais realista, tá? E aí eu preciso, portanto, trabalhar mais a tinta, as misturas dos marcadores. E quando eu faço isso, quando eu passo um pouco mais devagar, automaticamente vai mais tinta para a folha. E quando vai mais tinta, se você não tem uma folha própria, além de vazar, a folha sulfite comum, ela começa a ficar ondulada. E é curioso, porque essa folha aqui, ela é mais fina. A folha de marcador, ela tem 70 gramas, né? Essa daqui que eu uso, por exemplo. E folha sulfite, a gente tem de 75 para cima. Então, por mais que ela seja mais grossa, é pior, é muito pior, porque ela não tem essa película, né? Essa forma como ela é produzida, né? Ela não é tão porosa quanto a folha sulfite, né? Ela tem um tratamento diferente que não deixa espalhar, tá? E aí a gente tem até um pouco mais realista, um pouco mais com acabamento, sabe? Ó, se vocês observarem de perto, dá para ver as hachuras ali, o acabamento, os marcadores laranjas, né? Para dar um efeito diferente e tudo mais. Isso daqui é tudo com marcador. Por exemplo, ó, esse daqui, eu acho que eu demorei na live para fazer. Eu fiz na live, acho que, de domingo, se eu não me engano. Foi uns 40 minutos, 35 e falando ainda, né? O que acaba realmente demorando mais, tá? Quando você explica e faz o sketch ao mesmo tempo, demora um pouco mais, tá? Assim, isso é só para mostrar para vocês alguns exemplos, tá? É que eu estava com os carros aqui na mão, mas vamos olhar só para a técnica aqui, tá? Bom, eu tenho aqui o marcador da ChartPack. Eu adoro esse marcador. Ele é muito bom, porque a ponta dele é uma delícia de trabalhar. Ela é chanfrada, grande e macia. É muito fácil você dar efeito de graduação com esse marcador aqui, tá? Só que esse é o único ponto bom desse marcador da ChartPack. Ah, e o cheiro também é bem gostoso. Mas esse é o único ponto bom, porque você já não encontra muitos desses marcadores para vender. Quando você encontra, são pouquíssimas cores, não tem como recarregar. Então, morre aí os pontos positivos desse marcador aqui. Simplesmente, ele é fácil de usar. Para prender, é uma mão na roda. Os marcadores da Copic que eu uso, que são esses daqui. Ô, Doni, me perdi, mentira. Oi. Só lembrando, né? O marcador da ChartPack, ele é um marcador que é base de solvente. Solvente, solvente. E o solvente que ele usa é um solvente chamado solvente de chileno. Então, é por isso que ele tem esse cheiro mais forte, que é o que eu estava mostrando ali para vocês na apresentação. E o que a gente consegue fazer, na verdade, com ele é trocar a ponta. A gente não consegue trocar a tinta dele com alguns outros. É só isso que eu queria falar aí. Pode continuar, tá bem bacana. Maravilha, maravilha. Beleza. Bom, lembrei de um outro ponto positivo. Como ele é a base de solvente, eu não sei vocês, mas assim, é de praxe o designer fazer sketch com caneta. Dificilmente o designer de produto ele vai usar, por exemplo, lapiseira, ou lápis de cor, ou a caneta, ou no máximo, eu gosto também de usar lápis de cor escuro para fazer o sketch inicial. Adoro, tá? Hoje em dia, eu faço até mais com lápis de cor do que com a caneta. Por quê? A short pack se dá bem por conta da composição, né? Com caneta Bic e uso da Copic não. Quando você faz um sketch com a caneta e usa o marcador da Copic, mancha tudo, tá? Por ser a base de álcool. Então, isso é muito ruim. E quando eu me deparei com essa situação foi quando eu comecei a fazer os sketches com lápis de cor. Então, aponto bem, faço o sketch inicial com lápis de cor e eu passei a gostar mais. e aí no final eu dou o acabamento com a caneta. Depois, sabe? Depois que eu já passei o marcador aí não tem problema nenhum. Esse rendering aqui é um exemplo disso. Eu fiz o sketch inicial com um lápis de cor azul, tá? Vem apontadinho e depois eu usei o marcador e no final eu coloquei a caneta Bic. E aí ela dá um acabamento bem legal. Tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou fazer aqui então agora a demonstração para vocês. Eu só vou... ver exatamente onde é que a minha câmera vai estar enquadrada para eu não perder para não ficar para fora o que eu estou fazendo do que vocês estão vendo, tá? Então, eu estou olhando na tela do computador porque o que está filmando é o meu celular. Espera aí, deixa eu ver aqui. Gente, essa parte que o Adorno falou a respeito da combinação dos materiais é extremamente importante. A caneta, quando a gente trabalha, a caneta esferográfica, quando a gente trabalha junto com o marcador da Bic, por exemplo, a gente tende a passar a caneta depois que realmente ela acaba manchando. E essa sequência de construção ela tem que ser levada em consideração. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês que foi lançado até recentemente a respeito desse comparativo que é utilizado entre algumas marcas e a possibilidade de uso com a caneta esferográfica, a possibilidade de uso com lápis de cor, inclusive, lápis grafite. E quem publicou esse vídeo foi o autor daquele canal Sketch ID, que é um dos canais mais famosos que nós temos nessa área. E ele faz esse comparativo de uma forma bem interessante usando aí basicamente essas duas marcas. E ali a gente consegue ver nitidamente a diferença que é trabalhar com sobreposição de um ou de outro material. Depois eu passo para vocês ali no SIG. É isso. Maravilha. Vamos para a mesa aqui então. É assim... Engraçado, minha câmera acho que desligou? É, desligou a tua câmera. Peraí, peraí. Voltou? Voltou, voltou. Maravilha. Vamos lá. É que acho que ele é... Tranquilo, vamos lá. Eu vou passar um pouco mais rápido a parte do Sketch para a gente focar nos marcadores. Acho que é esse o plano, né? É isso? Isso aí, pode mandar ver. Tá bom, vamos lá. Vou fazer aqui então a poltrona. Eu começo sempre colocando criando uma espécie de uma caixa, tá? Mas o que eu costumo dizer é que a caixa não é para te limitar. Você não precisa colocar o seu sketch, o produto que você está criando, que você está fazendo dentro dessa caixa. Ele simplesmente serve para me dar uma ideia de proporção e também para me dar uma ideia de perspectiva. Então, eu uso as linhas dessa caixa como linhas de fuga. Então, eu uso justamente a estrutura delas aqui. Então, por exemplo, essa aqui é uma linha de fuga, essa aqui é outra, né? E aí a gente tem outra aqui, outra aqui, ó. Estou trabalhando aqui com três pontos de fuga. Um lá em cima e um em cada lateral, tá? Bom, então, vamos lá. Faço também o sketch sempre bastante solto. Essa é uma das... É uma das coisas que o designer ele precisa ter em mente é que a gente não está fazendo desenho realista, obra de arte, né? É um... Realmente um sketch bem... No sentido de... É que em inglês fala ideation, né? Ideação, né? Você pensar nas suas ideias. Então, não precisa existir uma preocupação com o nosso aqui ficou feio, mas o... Sabe? Não sei se está... Não é para ficar lindo, maravilhoso. É para você ter ideias, né? Você realmente pensar com a mão e conseguir colocar na folha aquilo que você está pensando, aquilo que você tem em mente. Certo? Deixa eu ver se não está saindo muito aqui da... ou... Vamos lá... Não sei se está... em casa, né? Eu só estou realmente viajando, criando qualquer coisa aqui, tá bom? Tchau. Tá dando pra ver legal aí? Tá dando pra pegar a produção? Maravilha. Temos aqui, então, já o nosso sketch. E a ideia agora já é usar o marcador pra gente começar a aplicar luz e sombra nele, tá? Ah, por exemplo, até foi uma conversa que eu tive com o Carlos. Ele falou assim, Adores, algumas pessoas colocam primeiro os tons de cinza pra definir onde tem luz e sombra e depois vem colorindo. O meu processo é diferente. Se eu quiser cor em algum ponto, eu já vou começar com a cor. E depois, talvez eu use ou um tom mais escuro ou cinza por cima dessa cor pra dar o efeito, tá bom? Que eu quero. Então, assim, não existe certo e errado, tá? São maneiras diferentes de chegar no resultado. Aí vai de como você prefere mais, se sente mais confortável. Beleza? Vamos lá. Vou até começar com mais clarinho, porque assim, no marcador você precisa ter atenção. Porque não tem volta. Se você usar um marcador um pouquinho mais escuro, onde não era pra usar, um abraço. Não tem como passar por cima. Você só consegue corrigir com o marcador mais escuro se você passar em outro que é mais clarinho, tá bom? A ideia aqui, que eu quero até mostrar pra vocês, é uma ideia de rendering mais rápido, mais esquemático, tá? Do que focado no rendering mais realista, tá bom? Beleza, ó. coloquei já um pouquinho de sombra com o número 2, eu vi que dá pra ir até com o número 3 aqui, onde que eu quero um pouquinho mais escuro, tá? Aí quando eu falo número 2, número 3, é que nas escalas da Copic, ou Copic, tanto faz, na verdade, os tons de cinza, eles vão de 0, sendo mais claro, até o 10, que é o mais escuro, até chegar no preto. E isso que eles têm em escalas, assim, de cinza frio, cinza neutro, cinza frio, cinza neutro, cinza toner, que eles falam, e o cinza quente. Então, só de cinza são 40 tons diferentes, é muita coisa. E, ah, aproveitando que eu tô falando em existir muitas cores, muitos tons, muitos marcadores, o que que eu acho bacana, já deixar claro pra vocês, porque deve ter alguém se perguntando, é, nossa, mas eu vou precisar investir quanto pra começar a fazer, porque, nossa, não dá, entrei lá no site, é muito caro. Não tem problema. Compra um marcador, dois marcadores, você já começa a se virar legal. Olha, até agora eu usei dois tons. Aqui. Já dá pra se virar. Se você conseguir comprar dois, dois cinzas e algum colorido, uma cor, não precisa ser uma cor também muito forte, uma cor, minha sugestão seria uma cor um pouquinho mais pastel, mais fraquinha, sabe? Vou dar um exemplo aqui, tá? Deixa eu pegar algum tom que eu tenho aqui, que acho que vai dar pra fazer um rendering legal, quer ver? E aí eu já mostro na prática o que que eu tô, o que que eu tô falando, tá? Eu acho que eu vou usar um, eu acho que eu vou usar um laranja. Tô imaginando aqui, então, que a cadeira, ela é cinza e eu vou querer essa parte de baixo aqui. Bom, eu ia fazer laranja, mas acho que eu vou fazer melhor. Peraí, deixa eu ver. Vou tentar trabalhar tipo uma madeira aqui, tá bom? Como se fosse uma madeira. Então, eu vou usar dois, dois tons de cinza aqui e dois tons de tipo marrom, meio amarelo aqui pra gente tentar dar um efeito de, de madeira. Ó, lembra que o Carlos falou festa antes? aqui ficou bem amareladão, mas tudo bem. Pra dar o exemplo, tá funcionando legal. aí a gente consegue vir com o marrom aqui e colocar um pouquinho de sombra. Ah, e por exemplo, não necessariamente eu precisaria fazer com o marrom. Se eu pegar o cinza e colocar aqui, também já quebra um galhão, entendeu? Olha como o meu traço, ah, o que eu tinha comentado lá. Olha como ele vai do começo até o final, até o final, até o final, até o final, até o final. Eu não paro no meio do caminho nunca. Se eu parar, ele vai marcar. Isso é muito importante, tá? E aí eu consigo colocar aqui, ó, um efeito, por exemplo, de madeira. Só uma ideia, tá bom? E aí a gente pode ir para os pés. Posso fazer os pés já um pouquinho mais mais escuro. Eu não vi se, eu vi, alguém mandou alguma mensagem, eu não consegui ler o que era, só vi falando coincidência, não sei se foi alguma pergunta que rolou, mas se quiser, se quiserem tirar alguma dúvida também. Ah, o pessoal está comentando aqui esse desenho. Pode continuar, pode continuar que está ficando legal. Tá, eu realmente não estou conseguindo ler nada. mas beleza, então. Deixa eu ver, pegar um 3 aqui para fazer tipo uma sombrinha aqui, ó. Então, e talvez só aqui para dar um contraste um pouquinho maior, e eu só usei, pessoal, vocês estão vendo, eu só usei a ponta chanfrada. Está vendo que aqui eu vou controlando o quanto que eu quero, se eu quero ela fina, se eu quero ela grossa, eu vou simplesmente fazendo essa, girando, realmente fazendo o ângulo aqui, tá? o único detalhe, é que assim, realmente, para conseguir fazer isso é simplesmente prática, não é muito segredo, tá? É mais a questão de tempo, de prática disso mesmo, tá? A ideia aqui seria fazer tipo um pé cromado, não sei se deu muito efeito, mas eu queria fazer algo bem prático mesmo, e com poucos marcadores, tá? Maravilha, feito isso, a gente já pode vir com a caneta e começar a reforçar, tá bom? Vamos lá. Tá? 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 O mesmo movimento, o mesmo tipo de traço que eu tenho com o lápis no início é o mesmo movimento que eu tenho com os marcadores, que é o mesmo movimento que eu faço com a caneta, tá? Mas assim, isso é realmente uma questão de gosto e uma característica dos meus esquetes, não é que isso é certo ou errado, tá bom? Tem gente que prefere mais dar um acabamento realista e passar mais tempo fazendo e tudo mais, eu prefiro uma coisa mais solta mesmo, tá? Mais cara de projeto de rabiscão, assim, sabe? bom, eu acho que seria isso, cara, se você quer que eu comente mais alguma coisa, você sentiu falta de algum detalhe aqui que talvez eu possa ter esquecido de comentar, se tiver, por favor, já me fala aí que... não, cara, acho que tá ficando bem bacana mesmo, a ideia era fazer um trabalho mais rápido, até questão do horário, né? Tinha combinado com a Dona se a gente tentar fazer o desenho um pouco mais rápido, ele mesmo comentou que se fosse pra trabalhar algo mais realista, o tempo que demoraria pra fazer isso, mas ali você já consegue ter uma noção muito clara, eu já vou mostrar de novo, já consegue ter uma noção muito clara, inclusive de princípios de material, ele acabou trabalhando ali uma ideia inicial de o que seria uma superfície de madeira, a gente vai ter aulas específicas com relação à superfície, mas você já consegue acompanhar ali, já tem toda a relação de volume, percepção de sobra, tá muito bacana mesmo, Dona, isso. Ah, legal, que bom, legal que vocês gostaram. Eu vou, posso virar a câmera aqui, aí eu até mando a foto, a imagem depois pra você poder divulgar pro pessoal, pode ser assim? Eu teria terminado teoricamente, então tá bom, peraí, deixa eu virar aqui pra mim. Pronto. E aí, curtiram? Vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta? Carlos, fala comigo que agora eu tô... Então, gente, agora é a hora da gente tentar fazer algumas perguntas, tentar relacionar aquele conteúdo que vocês tiveram no início, alguns pontos que vocês viram ali no desenho. Como eu falei pra vocês, ele é um desenho um pouco mais esquemático, mas pelo tempo que a gente tinha, até, olha, ficou muito bom, Adonis, quero agradecer, realmente. Legal, que bom que vocês gostaram. Vou abrir aí pro pessoal, olha, eu acho que daria até pra gente fazer as perguntas abrindo o microfone, aí, quem quiser pode falar pro microfone mesmo, quem preferir fazer no chat, pode fazer no chat, e aí a gente aproveita esse momento. Quem se habilita aí, gente? vamos aproveitar, vamos aproveitar que... Fazer uns 10 minutinhos de... Só se apresenta, a gente só fala o nome pra gente poder ter uma ideia, se bem que aparece aqui, né, mas... Nenhuma dúvida, gente, o pessoal tá com vergonha, né? Vamos lá, gente, vamos aproveitar. A hora que sair a primeira aí vem um monte. Pergunta aí, pô, qualquer coisa. Nem que seja, qual que é o seu nome mesmo? Já que ninguém vai perguntar, eu vou perguntar pra ti. Pergunta aí. No começo você falou que tava trabalhando com o Sharpac, né, e agora você tá trabalhando com a Cupic. É. E são marcadores que a gente acaba tendo ali no nosso curso. A Cupic, a gente tem alguns exemplos ali no nosso curso, e é o que eu acabo mostrando pra eles. Você disse ali que com 3, 4 marcadores, a gente já consegue ter um bom aproveitamento. Né? Sim, sim. É, o que eu acho, o que eu... Por que que eu recomendo a Cupic? Além de... Não é só porque eu tenho a parceria, mas é porque realmente é muito bom, porque assim, eles estão aqui no Brasil, aqui em Campinas, por sinal, então eles distribuem, é tudo muito rápido, tá? E o fato de você poder recarregar é muito bom. Então, o que que eu quero dizer? Não é fazendo merchan, mas é assim, eu como cliente também, eu acho isso muito bom, e tem muita gente que não sabe, não sabe disso, e é fantástico. Que como é que funciona? Você compra, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Você comprou um N4, que é um cinza, e um número 2, e você comprou também um laranja desse daqui, por exemplo, aí tem os modelos, esse daqui que é quadradinho, é o original, chama original, e esse daqui chama sketch, que é o mais fininho. Eu, particularmente, gosto mais do original, que a ponta chanfrada é um pouquinho maior, e eu não gosto da ponta pincel, só que 99% das pessoas preferem a ponta pincel, gostam dela, mas é gosto, tá bom? É se acostumar mesmo com a ferramenta, tá? E aí, por exemplo, você comprou um 2, um 4 e um colorido. Se você comprar um refil do 2, do 4 e do colorido, você consegue recarregar esses marcadores aqui umas... de 8 a 12 vezes, mais ou menos. Então, se você pegar o preço do marcador mais o do... o do... como fala? Do refil, e dividir, cada marcador vai sair por tipo 3 reais, 4 reais, e vai durar anos. Esses marcadores aqui eu também, eu tenho ele desde 2011, 12, faz muito tempo, muito tempo mesmo, tá? Eu compro... Eu vi que alguém perguntou onde é que eu compro. Eu compro na loja da Desina, tá? Eu passo depois por escrito pro Carlos e ele manda pra vocês, tá legal? Mais alguma dúvida? Quanto tempo dura? Eu acabo de atender o outro aqui, os meus aqui, ó. Os meus são da Prima Color. Mas é porque eu comprei quando... Eu pude, na verdade, trazer nos Estados Unidos, né? E lá era bem barato na época, mas agora o dólar tá bem caro. É, então, não tá nem valendo a pena comprar fora, de verdade. Porque ela manteve o valor, né? O dólar tá 5 e pouco, então realmente não vale a pena. Alguém perguntou quanto tempo dura? Vai durar o quanto você fizer de rendering e como você vai usar. Por exemplo, o meu primeiro desenho e eu pintei a folha inteira porque eu queria o carro à noite, no escuro. Pô, eu gastei um monte de... do meu marcador na cor preta. então vai do quanto você utiliza. Se você faz o rendering mais esquemático, por exemplo, essa cadeira que eu fiz aqui. Nossa, dá pra fazer umas duas mil cadeiras dessa. Porque eu não fiquei ali pintando, sabe? Não ficou saindo um monte de tinta do marcador. Então, quanto mais esquemático, menos tinta você gasta, mais tempo dura e o resultado fica tão legal quanto. E aí, aquela coisa, você consegue complementar isso no Photoshop. então faltou um brilho, faltou uma sombra um pouco mais pesada, alguma coisa assim, uma cor, um degradê, tira a foto. Eu ia falar escaneia, hoje nem precisa mais. Tira a foto, já coloca no Photoshop, dá um levels, que ele vai aumentar o que é mais... vai deixar o que é claro mais claro, o que é escuro mais escuro. Coloca ali um pouquinho de luz e sombra, acabou. Tá feito. Não precisa mais do que isso. Porque o papel do designer é colocar a ideia, obviamente, que seja factível, no papel. Colocou a ideia ali, joga no Photoshop, faz um rendering e, assim, já pensando na indústria mesmo, se você está em uma empresa, esquete, 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 20 ideias. Dessas 20 ideias, tira uma, duas, ou faz uma mescla, leva uma delas para frente, 3D, 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 e aí começa... aí vai para a parte, realmente, de produção e etc. Uma modelagem classe A e tudo mais. Mas, esse é basicamente o processo, tá? Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta? Tem alguma dica onde produz sombra? Você quer... Pode falar, Carlos. Geralmente, quando eu trabalho a parte de desenho e a gente vê a questão de luz e sombra, eu prefiro colocar... O Adonis já foi fazendo direto no desenho, né? Mas eu acabo colocando basicamente algumas indicações de onde vai se dar essa sombra. Isso me ajuda muito a ter uma noção, uma questão prévia mesmo de onde vai dar essa relação. Outra opção, gente, isso é uma coisa que eu vou mostrar em sala de aula para vocês. Às vezes a gente faz o desenho e depois a gente quer trabalhar a parte do render. Como o Adonis acabou de falar. Trabalhamos aí alguns skates e depois selecionamos algumas alternativas. Dessas alternativas, isso é uma coisa que eu faço bastante. Eu trabalho, às vezes, a cópia dessas alternativas, várias cópias dessa, faço três, quatro, e depois coloco o render em cima delas. Basicamente, a gente consegue fazer isso até no Xerox. A gente leva aí as folhas, isso eu vou depois mostrar para vocês quando a gente retornar. A gente leva essas folhas no Xerox mesmo, a partir do momento que a gente tem essa imagem escaneada ou uma foto, a gente consegue reproduzir isso três, quatro vezes e aí realmente trabalhar. Porque às vezes a gente opta por uma cor, depois a gente quer trabalhar outra cor. Isso às vezes é bacana até por uma questão de quem está aprendendo pode ser que quem está aprendendo pode ser que erre um pouco no começo. E aí é bacana porque a gente vai tendo esse processo mesmo. E aí eu vi que tem outra pergunta ali. Deixa eu ver. Essa já foi para mim, né? Cadu, você poderia fazer uma aula sobre render digital tipo Photoshop? Não só posso como vou fazer. Nós, pelo menos no plano inicial, no nosso plano inicial, nós tínhamos ali a junção das aulas manuais com o digital. Vai chegar o momento onde a gente vai começar a fazer essa transição. Mais alguém? Teve uma pergunta ali sobre a questão de sobreposição de camada, de misturar as cores, se tem um limite. Na verdade, não, não tem. Se você for esperando secar um pouquinho, você pode passar quantas vezes você quiser. Por exemplo, se você passar uma vez, uma vez só o marcador, ele vai ficar num tom. Se você passa duas, um tom mais acima. Se você passa três, um tom um pouquinho mais acima, mas chega no limite. Aí você pode passar quantas vezes quiser que o tom não vai passar daquele lá. A Copic, ela é fantástica na questão de produção de cores. A escala de cores deles é muito ampla, tem muita cor. E é impressionante que a cor que tem na tampa e a cor que você vê na tela, do celular, do computador, é muito parecida. É muito parecida mesmo. é realmente um material top de linha, assim. Então, a minha recomendação é, se você não conhece, não precisa comprar mil, não precisa. Mas compra dois, três para conhecer que é legal, tá? É isso? Gente, mais alguém? Adonis, vi que você usou a escala N. É o cinza que você mais usa em relação às linhas para finalizar o desenho. Vi que você usou a linha mais escura em algumas partes. É uma regra. Boa pergunta, cara. Eu usei o N da Copic por motivo nenhum. Como ele é, o próprio nome já diz, como ele é neutro, ele funciona bem meio que para qualquer rendering. Se você colocar o cinza quente do lado dele, você vai ver, se você ver o cinza quente sozinho, tranquilo, sabe? Você consegue fazer um rendering tranquilamente. Mas se você coloca ele do lado neutro, do lado do cinza frio, você vê que ele é realmente bem amarelado, assim, tá? O bom do neutro é justamente o que o próprio nome dele já diz. Ele é neutro, então ele encaixa bem para qualquer rendering, assim, tá? E com relação às linhas, essa pergunta é muito boa. Sim, existe um, uma, não é bem uma regra, mas existe, assim, uma dica muito boa de você trabalhar o peso das linhas. Você vai sempre colocar mais peso, por exemplo, onde você quer mais destaque ou até no contorno, na silueta do objeto que você está fazendo, porque com essa linha mais pesada, você consegue realmente definir qual é a forma do objeto, né? Qual é o shape dele. E aí, por exemplo, as linhas médias, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar a própria cadeira que eu acabei de fazer. Deixa eu destacar ela aqui da folha. Ó. Por exemplo, ó. No meio ali do encosto, vocês estão vendo que tem uma linha bem fininha, bem mais fina que no braço da cadeira, por exemplo. Essa é uma linha que eu coloquei ela lá para vocês, para a gente, para o observador, né? Conseguir entender como é a superfície. então a gente consegue entender pela luz e por ela, pela luz e sombra e por essa linha que a superfície ela tem aquele formato, né? Ela tem essa esse shape, né? Que a gente fala. Então essas linhas mais clarinhas elas servem para isso, servem para a hachura. Eu não sei se dá para ver as hachuras. A resolução não está tão boa, né? Mas tem... Deixa eu aqui, ó. Não sei se dá para ver as hachuras. Não, dá para ver sim. A gente já teve uma aula específica, Doni, sobre pesos de linha. Então, o que você está falando, pelo menos para o módulo 3, eles já vão fazer essa associação. Já tivemos aí... É, já vimos aí toda essa parte de construção inicial. E agora a gente está... A gente tem uma cliente. A Júlia já falou que compraria cadeira já. Assim, o desenho, o rendering vem de ideia. Quanto mais emocional, né? Quanto mais emoção você coloca nessa ideia, melhor é, né? Então, assim, o fato de você trabalhar o sketch à mão é justamente para você ter a possibilidade de colocar o máximo de emoção possível. Porque, querendo ou não, além de você, como profissional, como um designer, criar um produto para vender para o mercado, para o consumidor final, você está criando também um produto para vender dentro da sua empresa. Dentro de empresas, também existem competições internas para definir, por exemplo, qual vai ser o novo produto ou a evolução do produto X, Y, Z e tudo mais. então, isso é muito comum. Então, se você consegue pensar, ter uma ideia boa e colocar ela no papel de uma forma bastante criativa, emocional e que é uma imagem que venda isso, é muito bom para você como profissional em todos os sentidos, tá? Adores, tem mais uma perguntinha ali? Foi feita pela Ana? Eu não sei se eu entendi a folha de colorida. Como se tivesse uma folha colorida com, no caso, com a cera, né? Que é específica para o marcador. Eu, particularmente, desconheço. Eu também não conheço, não. Acho que não tem, não. Não, acho que não tem, não. Mas, Ana, aquilo lá que eu falei, dependendo do trabalho que você for fazer, por exemplo, eu já fiz trabalho, eu comprei, tipo, canson mesmo, sabe essas canson? Lembra uma cartolina? É um papel de qualidade, sim, lembra uma cartolina? Azul. Aí eu trabalhei marcador, escuro, e onde precisava ser mais claro, eu trabalhei lápis branco e guache. Eu coloquei até esse, essa ilustração minha no meu Instagram. Se você tiver curiosidade, dá uma olhada lá. É um carro, assim, uma azulzão, assim. Ele foi feito em uma folha azul mesmo, tá? Isso, se não usar muita tinta, exato, que ele realmente vai sugar, suga mesmo, que é bem poroso, né? Aí, realmente vai puxar, assim, você vê a tinta espalhando. Olha, nesse curso online que eu tenho, esse primeiro curso que eu lancei, eu criei um kit exclusivo para o meu curso na Copp, que é um kit super básico. Ele tem o cinza N2, N4, N6, um preto e um vermelho. Esse é o kit. 2, 4, 6, porque você tem um clarinho e um até um pouquinho mais escuro, né? 2, 4, 6, um preto, que o preto é bom, é importante ter. E eu coloquei o vermelho por colocar, porque eu uso muito vermelho até para fazer lanterna de carro, alguns detalhes, assim, então vermelho é muito usado no automotivo. É mais por esse motivo, mas você pode colocar a cor que você quiser, tá? É, o que eu recomendei para eles em sala foi exatamente aproveitar as escalas próximas, mas pulando como você colocou ali, pulando de 2 em 2. Então, 1, 3, 5, ou então 2, 4, 6, então são boas opções. É muito parecido como a gente trabalha, por exemplo, com grafite, quando a gente vai trabalhar com grafite, a gente não vai pegar ali uma categoria B e aí comprar já um degrau depois do outro, não sei que a gente faça um trabalho bem específico mesmo, mas para iniciar escalas próximas e intermediárias ali. E cores, quando a gente fala em cores específicas, daí eu recomendo que sejam cores mais próximas. E é isso. Legal. Me perguntaram do Instagram, eu coloquei aí, tá? Eu fui digitando enquanto você falava, tá aí o Instagram para quem tiver curiosidade. Mais alguém? Legal, Letícia. Fico feliz. Valeu, Elizabeth. Valeu, Júlia. Então, pessoal, vamos encerrar. Adonis, quero agradecer muito a tua participação. Contar com a tua presença sempre traz aí algum ponto específico que a gente acaba levando para frente. Eu estou gravando aqui, eu queria saber de ti se eu posso depois divulgar esse material, ficar disponível para os alunos. E, por fim, quero estender o convite aí próximo, quando a gente retornar, quando a gente tiver a possibilidade de ter essas aulas presenciais, vamos ver se a gente conta com a tua participação, se tu quiser de novo voltar à Floripa, será muito bem-vindo. Faço questão, e tomara que dessa vez esteja sol. Tá bom. Gente, muito obrigado, vamos encerrar aqui, então. E posso disponibilizar esse material, Adonis, depois? Claro, claro. Eu queria... Pessoal, obrigado. Estou vendo todo mundo mandando mensagem que curtiu a aula. Fico muito feliz e mais uma vez agradeço o convite de verdade, é sempre um prazer muito grande. Fica à vontade, até ia te perguntar se você não se importar, você pode mandar o vídeo para mim, eu faço o upload dele no meu canal, gero o link, isso se você também, se vocês não se importarem disponibilizar isso para público. Se não, se você quiser restringir-se apenas aos alunos aí da faculdade, também para mim não é um problema, você pode pegar o arquivo e divulgar, não tem problema nenhum, tá bom? Pode ficar à vontade. Certo, deixa eu primeiro gravar isso, colocar isso disponível e depois a gente vê como é que a gente pode fazer. Combinado. Então, é isso. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo aí. E aí E aí Obrigado.